Salve, salve, endiada! E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus e a minha Nossa Senhora. Estamos aí no trecho, né, endiada? Eu tô aqui no posto Alpino, né, no Pelanda, como o pessoal diz, o antigo Pampa, né, tô aqui no Alpino, parei aqui pra mim almoçar, eu sempre passo aqui só de noite, né, aí parei aqui hoje pra mim almoçar aqui rapidinho, que já dá prolongue na viagem. Eu ia gravar lá fora, mas começou garoa, porque eu nunca vi, tá sempre garoando aqui, gente. E frio, né, eu acho que vou ter que achar uma blusa aqui pra mim botar. E daí eu almocei e eu ia seguir viagem, porém, me trancaram aqui. A galera dos nove eixos resolveu me trancar aqui no pátio agora, né, agora não consigo sair pra lado nenhum mais, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, gente, eu parei atrás desse... eu parei atrás aqui desse... da Tiki Transportes, só que eu parei mais pra trás, estão vendo que eu tô bem longe dele? Porque aí eu pensei, não, se parar alguém atrás de mim... ó lá, ele tá saindo. Eu poderia sair pro lado de cá. Eu só virava e saia aqui, parou o nove eixo aqui. Aí eu cheguei aqui no caminhão, esse nove eixo aqui, tava do meu lado aqui. Aí eu pensei, não, eu vou sair pra cá. Ele puxou lá na frente, ó lá, tá saindo, foi só começar a gravar. A galera resolveu sair. Meu Deus, será que eu atropelei e o povo escutou? Eu vou puxar o caminhão aqui pra frente, um pouquinho mais pra frente pra ninguém encostar aqui agora e me trancar, né, e me trancar enquanto eu vou gravando o vídeo pra vocês, porque agora eu vou terminar de gravar também, né. Bom, Andiada, continuando aqui agora, eu já puxei pra frente aqui, pra não ter perigo de ninguém me trancar aqui enquanto eu termino de gravar o vídeo pra vocês. Eu tô fazendo o vídeo então agora pra acabar com o suspense, pra contar pra vocês essa duvidada então que voltamos com o Lacoste nativa, tamo de volta com ele aí. E também pra mostrar pra vocês a carreta. Como vocês estão podendo ver aqui, ó, é uma grade baixa, né, como vocês estão vendo aí, tô carregadinha. E assim, gente, é... Ó, agora parou a garoa, começou um tipo da agredaçol. É tempo louco! Bom, gente, é... Não foi fácil nesses últimos dias, pra quem acompanhou ali. É... Eu tava tentando de todo jeito. Na verdade, assim, eu não tava fazendo tanta questão de arrumar um emprego numa empresa grande, né, como muita gente me mandou e-mail, me mandou um monte de coisa ali. É... Contatos de empresas, eu agradeço muito, né, pra quem mandou e-mail. Teve um pessoal, agora eu não vou lembrar o nome aqui, tá, mas o pessoal que mandou lá no zap da assessoria, que é o zap que eu deixo aqui pra... Pra quem quiser comprar o numerozinho da ação entre amigos lá pra me ajudar. Teve o pessoal que mandou contato de empresas que estavam contratando mulheres, mandou lá. Né, é... O menino lá me passou os recados. Eu agradeço pra vocês de coração. Que Deus abençoe aí, gente. É... Algumas empresas eu cheguei a entrar em contato. Mas... É, assim... É... Como é que eu vou explicar pra vocês, assim... O meu medo era de pegar, talvez, numa empresa e o salário não conseguir. Que nem uma empresa que eu entrei em contato lá. Eu comecei a botar na ponta do lápis o que eu ia ficar muito tempo fora de casa. E o que eu ia pagar, eu tava com medo de não conseguir pagar o Lacoste. Ah, Mica, mas na situação que tá é a melhor coisa. Trabalhar pra empresa, trabalhar de empregado. Eu sei, gente. Mas é aquele velho ditado. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Que nem a questão de carreta. Teve gente que mandou ali pra mim... Ai, Mica, você tem que pegar baú. Você tem que ficar no cider. Gente, eu tô praticamente cinco anos e pouco em cima do cider. Trabalhando de empregado, tentei no Lacoste aqui em Gatados. Tentei em vários jeitos e não tava dando. Eu não tava conseguindo manter o caminhão, né? Então, como eu falei, cada um sabe aonde o seu calo aperta. E agora, como eu já havia comentado pra vocês lá no vídeo. Eu tava procurando uma grade baixa. O não eu já tenho. Eu vou me aventurar numa grade baixa agora, tá? Ah, Mica, mas é mais ruim porque tem que mexer com lona. Porque se suja. Porque não sei o que. Eu não tenho medo do serviço. Tá? Eu não tenho medo de me sujar. Eu não tenho medo do serviço. Se eu quisesse trabalhar pra ficar só sentadinha aqui dentro atrás do volante. Não botar a mão em nada. Só abrir e fechar a porta de baú. Eu ia estar trabalhando dentro do escritório. Eu não ia estar trabalhando com caminhão. Então, eu não tenho medo do serviço. Ah, mas é mais lascado. E daí? Tô aqui pra trabalhar. Não tenho medo do serviço. Né? Até vocês lembram que ainda quando eu tava com o Bob, eu brinquei com vocês que eu ia arrumar a casinha arrumadinha? Só que não, motorista. Daí, ó. Já tá tudo sujo. Já lascou tudo. Tudo tá sujo porque eu tava mexendo numa costa ali, né? Aí já tá tudo sujo de graxa aí, ó. E nem eu tive tempo de passar o esmalte e nada também, né, gente? Foi meio corrido aí. Mas, gente, eu tô muito animada. Eu quero dizer pra vocês, assim, que eu tô muito animada com essa nova jornada agora, hein? Com essa nova fase. Tô muito empolgada. Tô muito animada. Porque, assim, ó. Vocês lembram quando eu peguei o Cider azul? Quando eu peguei o Cider e eu engatei ele, botei os meus pneus nele, arrumei tudo. Eu fiquei, acho que umas duas semanas. Não deu duas semanas. Mas eu fiquei, acho que uns dez dias em casa pra conseguir a primeira carga. Essa carreta aqui, gente, eu peguei ela num dia. No outro eu já fui carregar. Então, isso me animou muito. Eu tava bem pra baixo. Isso me ajudou e me animou muito, gente. Muito. Né? Eu vou descer e vou mostrar ela aqui pra vocês agora. Tá? E assim, ó, galera. Deixa eu abrir o vidro aqui. Porque senão ela me deixa fechada pra fora, né? Eu desci com a chave. Aí se eu bato a porta, ele me fecha pra fora. Bom, endiada, como eu falei no último vídeo lá pra vocês, então, a carreta é uma Vanderlei, ó. Ó, eu vou mostrando ela aos pouquinhos pra vocês, pra de baixa. Como eu falei pra vocês, aqui não aparece agora, mas ó, a tampa dela tá aqui, ó. A tampinha bem baixinha, né? É uma carreta velha de ano, mas ela é muito boa. De chassins. Ela é muito... Ela é muito boa de chassis, né? É uma carreta que eu peguei assim, gente. Eu peguei ela com os pneus. Então, eu só engatei, como eu falei pra vocês, eu só engatei e já deu pra eu vir pra ir carregar. Eu peguei a carreta pronta. Tanto é que o cara que tinha ela tava trabalhando. Ele tava trabalhando com a carreta. Ele chegou de viagem, desengatou, eu engatei o Lacoste e vamos trabalhar. Peguei ela com os pneus. Aí, eu negociei com ele as lonas também, porque eu não tinha lona, corda, nada, né? Negociei com ele a corda. Já fiquei com a corda dele, fiquei com a lona. Só que assim, fiquei com duas lonas dele. Aí, o pai tem. Isso aqui é o dito lona encerada, lona de pano. O vinilona, o pai tem duas lá, porque é duas lonas de truque, mas é... A carreta é melhor ser duas lonas, né? Porque pra gente... Ah, e lonar fica melhor. Eu vou ter que comprar mais corda, porque a dele ficou curta pra essa carga que já faltou. Eu vou ter que comprar mais corda. Vou ter que comprar mais cintas e mais catracas. Também, porque no Sider eu quase não usava, né? Então, essas catracas aqui, né, gente, ó. As catracas fixas, eu tenho mais duas ou três lá que eu vou colocar aqui. Mas, ainda assim, é coisas que eu vou ter que ir comprando e arrumando. Então, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês agora. Ó, como eu falei pra vocês que era uma Vanderleia. Só que, ó, endiado, deixa eu vir mais longe aqui. Ela é uma Vanderleia, mas ela é dois eixos, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar mais de longe aqui, ó, pra vocês poderem ver melhor, ó. Como é que ficou o conjunto. Depois eu mostro foto mais aí, ó. Como é que ficou o conjunto aqui, ó. Ficou chique. Olha só, agora ficou mais bonitinho, dá pra vocês ver melhor. Olha. Eu não consigo nem abrir meus olhos aqui, ó. Então, tá aí, ó, né, gente? Carentinha nova, carregadinha, ó. Deixa eu vir mais aqui porque, ó, agora tá dando tipo a claridade. Então, tá aqui, ó, gente. Ela é uma carreta curtinha, né, ela tem, ela é uma Vanderleia, como vocês estão vendo. Dois eixos, dez metros e meio. Mas, pras cargas que eu tenho, ela é o tamanho exato, porque entra em qualquer lugar. Não é que nem o Cider, né? Ela é... Nossa, o lugar que eu fui carregar a carga que eu fui lá pro Rio Grande do Sul. Gente, vocês veem isso, é onde eu envirei o Lacoste, que aquele Cider nem sonhando entrava, né? Então, bem fácil, né? Eu fui com carga de truque, eu tô com carga de bitruque aqui. É, eu não vou, não preciso andar tão pesado assim no Lacoste. E, gente, a média do caminhão melhorou. O caminhão tá bem melhor pra andar, parece que ficou até mais macio. Ah, ele não tá... O Cider segurava muito agora, meu. Só de tara do caminhão, diminuiu seis caneladas. Então, o caminhão ficou muito melhor pra andar, muito mesmo, melhorou muito. Como eu falei pra vocês, tô muito animada, muito empolgada, né, gente? E o conjunto ficou bem top, né? Mas lá pra frente eu pretendo ela é vermelha, não é vermelha, meu laranja, lá pra frente eu pretendo pintá-la de preto. Aí fica chique, né? Bom, deixa eu me recolher aqui. Só que assim, gente. Eu comprei... A carreta... Vamos assim dizer. 100% fiado. 100%. Então... Eu tenho ainda parcela do Lacoste pra pagar. Que ainda não terminei de pagar ele, ainda tem algumas parcelinhas dele pra pagar. Tem parcela dos pneus, tem oficina. Agora tem mais a parcela da carreta. Mas eu tenho fé em Deus. Essa nova fase que Deus vai me abençoar. E que toda inveja vai virar frete. Tá bom, gente? Bom... A única coisa, assim, que eu preciso fazer na carreta... Eu estava conversando ontem com o pai. Que eu preciso fazer logo é botar um pneumático nela. É botar um pneumático. Eu já estou vendo uns lugares fazendo uns orçamentos. Pegando os contatos ali de Curitiba. Se alguém aí souber de algum lugar que tenha um kit de pneumático. Pra vender, que eles sejam valores em conta. Deixa aí nos comentários pra mim. Ou manda lá no zap da assessoria também. Eu preciso botar um pneumático nela no primeiro eixo. Que ela não tem. Então eu tenho que fazer manobra. Não posso fazer manobra fechada, carregada de jeito nenhum. Eu estou com 22 toneladas aqui. Cara, eu tenho que abrir. Igual eu abri o Cider pra virar. Porque ele força muito o primeiro eixo. Então eu tendo o pneumático, eu suspenso. É que nem a Vanderlei lá que eu estava da TPL. Lá na mula. Vocês lembram? Que eu fiz o vídeo mostrando. É a mesma coisa, né? Só que a Wanda, que é a Vanderlei, o primeiro eixo era direcional e suspendia. E aqui ele não é direcional, mas eu preciso suspender ele pra fazer umas manobras mais fechadas, né? Pra não forçar tanto. Que é o que eu preciso arrumar nela agora mais de urgente. E no mais, graças a Deus a carretinha tá filé. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. Eu vou deixar um abraço aqui hoje. Eu conversei com ele hoje, lá no pátio da associação ali. Ali em Curitiba. O Lagiano. Lagiano, tamo junto. Abração aí, meu querido. Nós trocamos uma ideia rapidinho lá, né? Ele tava lá também, eu tava centrando as rodas do primeiro eixo ali. Ele tava lá, acho que ia mexer também em pneu lá, né? E também, galerinha, lembrando então, tá aí o zap da assessoria pra quem quiser adquirir o seu número da Ação Entre Amigos que eu tô fazendo. Tá? Vamos lá, vamos botar pra ajudar a amiguinha lá. Quem não puder, valor do bilhete, 20 reais. Quem não puder comprar o seu, ajuda a divulgar aí, faz a propagandinha lá pra nós. Tá bom, meus queridos? E eu vou encerrar então aqui, pedindo pra Papai do Céu abençoar cada um de vocês aí do outro lado. E tudo de bom!